Quinta-feira, dia daquela dica pra vocês e olha só ao meu lado a Silvia D'Alto que vai falar sobre a lavanda. Olha só gente, dá uma olhadinha aqui que maravilha. Silvia, seja bem-vinda para falar hoje sobre a lavanda. Olá pessoal, bem-vindo vocês também mais uma vez. Hoje nós vamos falar da lavanda que é essa planta de aspecto delicado, porém ela é bastante rústica. Ela está bastante aclimatada ao nosso clima aqui local, que é quente, né? Ela é cultivada em regiões frias, mas está bem aclimatada já. Ela deve ser cultivada em climas quentes no sol da manhã, tomar no mínimo 4 horas de sol da manhã. Ela tem um aroma delicioso, as folhas dela são também muito cheirosas. Além de enfeitar, ela também tem outros benefícios. Ela é cicatrizante, ela combate o estresse, a insônia. É usada muito para fins medicinais, né? E também ela é bastante usada na dermatologia, para pele. E chás calmantes, desestressantes. E além da flor dela que é maravilhosa, né? A flor é um capítulo à parte, né? O tom de flor, aqui ela não está muito aberta, ela ainda vai abrir. Nós estamos com botões, mas ela é muito bonita. E aqui, além de falar do cultivo dela um pouquinho, né Silvia, você vai ensinar alguma coisa aí para o pessoal. Conta para a gente. Vou ensinar vocês a fazer um sachê com as flores da lavanda. Para que serve? Serve para desestressar, serve para insônia, transmite paz, tranquilidade. Eu gosto de usar no meu travesseiro. Você dorme com esse cheirinho delicioso, isso te acalma e combate a insônia também. Então, vamos lá. Qual que é o material necessário? Bom, é pouca coisa, Júlia. A gente precisa de um algodão. Esse algodão é embebido em álcool. Você borifa álcool em uma grande quantidade. Vai ficar encharcado mesmo. Nós vamos usar as flores da lavanda, porém devem estar secas. Essa não está seca ainda, mas é um demonstrativo. Vamos colocar quantas flores você quiser seca. Agora, como que a pessoa faz para secar? É muito fácil. Corta os ramos e pendura em uma haste, em um varal, até ficar seca. É rápido, tá? Depois de uma, duas semanas, está seca as flores. Aí você pode usar para fazer o sachê. Enrolo. Aqui, no caso, eu estou usando um feltro, que é o que eu tenho aqui, tá? Mas pode ser um guardanapo, o que você tiver. Aí, agora, é só usar a criatividade. Vou dar um nozinho aqui. Faço um lacinho, como esse aqui, que já está pronto, né? Um sachêzinho maior, mas esse é um mini sachê de travesseiro. E esse está pronto, simples, e coloca no travesseiro e vai ficar aquele cheiro. Gente, já dá para sentir de longe, maravilhoso. Gostoso. Bem cheiroso e realmente a beleza da lavanda e o cheiro se completam. Olha, gente, está aí a dica. E não só no travesseiro, né? Pode ser colocado em outro local. Aí, eu gosto muito de colocar onde eu estou, né? Onde está o meu convívio. Por exemplo, na minha mesa de trabalho ou na minha cozinha. Você chega, bate a mão na lavanda, cheira, já te dá um astral bem legal. No caso, ele é sol ou sombra? No clima quente, ele é sol da manhã. Em climas frescos, ele é sol intenso. Molhar quantas vezes? Molhar sempre que o solo estiver seco. Procurar não irrigar as folhas, apenas o solo, conforme eu mostro para vocês. Está certo, gente. Está aí a dica para vocês. Silvia, mais uma vez, olha que dica maravilhosa. Eu que agradeço. Voltem sempre. Está aí? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.